O que eu quero pedir para você é que você esqueça que eu existo e se lembre que Jesus está no recinto. A glória e a honra é tudo para Ele, não é para nós, amém? A primeira canção que eu vou ministrar aos nossos corações essa noite, ela diz o seguinte, se eu passar pelo fogo, não temerei, amém? Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos eu não sei mais viver. Essa canção é uma canção do Voz de Muitas Águas que a Fernanda Brum regrava. E ela fala muito sobre Moisés quando a glória do Senhor estendeu sobre o cúmulo do monte Sinai e o Senhor se revelou a Moisés pela fenda da rocha. E quando Moisés desceu, ele estava com a face resplandecendo a glória do Senhor. E eu quero que você saia daqui com isso, com a sua face resplandecendo essa glória. Porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar, amém? Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente. Mas peço aqui, faço a presença, amém? 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 Apresenta ao ventre, e se eu passar pelo fogo, não perverei na tua combata de glória. Eu entrarei longe do santo, do santo, não sei mais se ver. Quem sabe isso, do santo, do santo, em outro lugar, não sabe viver. Pode este pé, chama pela glória, a glória de Deus. Quem sabe isso, do santo, do santo, em outro lugar, não sabe viver. Quem sabe isso, do santo, do santo, em outro lugar, não sabe viver. Quem sabe isso, do santo, em outro lugar, não sabe viver. Quem sabe isso, do santo, em outro lugar. Quem já vitou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já vitou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. A glória de Deus, então começa a glorificar o nome dEle. Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem revelar sobre nós. Quem já vitou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E esta glória de Deus, glorificou o Senhor. Amém. Amém.